E consagrados a Nossa Senhora, queremos agora acolher aqui no palco, neste altar, melhor, neste altar de adoração que é o auditório, o nosso querido irmão Rodrigo Ferreira, que vai nos trazer uma palavra de esperança. Alegria estar aqui, viu? Bem-vindo, querido. Obrigado, obrigado. Mais uma vez a obra Evangelizar te acolhe nessa noite. Tendo a certeza de que dos teus lábios, saíram palavras que vão verdadeiramente chegar no coração de tantos irmãos e irmãs. Amém, Padre. Senda suas mãos para este irmão. Isso. E sobre ele, nós pedimos, Senhor, que a unção poderosa do teu Espírito Santo, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, na autoridade da cruz, este Filho seja hoje tomado de uma unção profética, com palavras que verdadeiramente leve aos corações, pelo poder da cruz toda a libertação. E que dos seus lábios saiam palavras que façam cair por terra toda a desesperança do coração de todos aqueles que rezam conosco nesta noite. Inflama os seus lábios, Senhor, com palavras de esperança, que ele seja nesta noite a voz da esperança para todos os ouvidos que agora se abrem para acolher a palavra de Deus nesta noite. E que Deus te abençoe e te use, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplaudamos mais uma vez esse irmão, querido. Obrigado. Boa noite, irmã. Boa noite, ministério. Queria que você conservasse-se ainda em pé. Quero acolher cada um de vocês e também agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou o Rodrigo Ferreira, da Missão Louvor e Glória. Eu, primeira vez que estou aqui na noite de louvor, mas já sou da casa, né? Não sei se alguém assiste aqui, o Família em Casa. Ah, que legal. Então, estamos juntos. Já sou aqui da casa, estou feliz de estar aqui, vivendo essa experiência com vocês, da noite de louvor. E hoje é a segunda semana da grande série Salvos pela Cruz e Consagrados à Nossa Senhora. Cadê a sua cruz? Levanta aí que eu quero ver. Maravilha, coisa linda. Então, eu tenho certeza que você já está neste caminho de salvação, de libertação e de consagração à Nossa Senhora. Olha, eu tenho certeza que hoje é, de fato, um dia marcado na história pelo próprio Deus. Então, eu quero que você se volte aqui para a imagem de Nossa Senhora. Quem está no santuário, quem está nos assistindo em casa, quem nos vê pelo aplicativo da TV Evangelizar, ou nos vê pelo site, nós estamos todos aqui. Você que está em casa, é muito importante que você compreenda que a consagração à Nossa Senhora é vivida dentro de uma grande realidade espiritual, que eu, você e sua família precisamos muito. Neste momento, eu quero que você tenha esta imagem. Você que está em casa, você que está aqui. Lembra quando Jesus foi tirado da cruz? Olha aqui para a cruz. Ele foi tirado da cruz após a sua morte e colocado nos braços, no colo de Nossa Senhora. E é onde nós queremos colocar você. No colo de Nossa Senhora. É neste momento que nós, na noite de louvor, aqui na TV Evangelizar, queremos colocar tudo o que você tem vivido na mão de Nossa Senhora. No colo dela. Esta oração que nós acabamos de fazer agora, de consagração à Nossa Senhora, ela nos faz nos endereçar à Nossa Senhora. Esta palavra que eu quero que você entenda. A oração de endereçamento. Nós queremos viver, hoje, aqui, neste lugar, a alegria de estarmos juntos, depositando nossa esperança nos braços de Nossa Senhora. Olha que bonito isso. Todas as vezes que a gente fala endereçamento, a gente está pensando numa carta. Pensa nisso. Você escreveu uma carta e essa carta tem que ter um endereço. Se não tiver endereço, ela não chega. Pensa nisso. Por mais bonita que seja a carta, por mais bela que seja a carta, por mais elaborada, com uma grafia fantástica, com papel belo, envelope lindo, se não tiver o endereço, a carta não chega. Por isso nós queremos, hoje, endereçar nossa família à Nossa Senhora. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma carta que não tem endereço, não chega. Agora eu quero dar uma boa notícia para você. Uma carta que tem endereço, por mais que ela se desvie, uma hora vai chegar lá. O seu filho, por mais que se perca, uma hora ele vai chegar nos braços de Nossa Senhora. Você pode ter certeza disso. Por isso a gente tem que se endereçar. A gente tem que endereçar a nossa vida à Nossa Senhora. Então você vai fazer o seguinte agora. Você vai, como se você estivesse escrevendo mesmo no envelope. O envelope é a sua vida, é o seu coração, é a sua história, é a sua família. Você que tem filho, pai, mãe, esposa, esposa, sua casa, seu trabalho, sua empresa, seja você um colaborador ou dono dela, você vai endereçar e dizer assim, ó, esta empresa, este filho, esta casa, pertence à Nossa Senhora. É dela, endereça. Tem gente, esses dias chegou uma jovem para mim e falou assim, ah, eu quero tanto casar. Que sonho lindo que eu tenho. Quero casar, quero ter três filhos, quero morar em tal lugar, quero fazer tal coisa, quero ser missionário. Aí eu falei assim para ela, e tudo isso está endereçado a quem? Ela falou, como assim? Ela falou assim, ah, eu tenho sonho, eu quero casar. Você está endereçando isso a alguém? Ela falou assim, não, por enquanto está tudo aqui dentro da minha cabeça e do coração. Você tem que ter endereço, querido. Carta que não tem endereço, não chega. Alguém já perdeu a mala aqui no aeroporto ou não? Já perdeu? Se não tem endereço, acabou, não acha mais. Agora, se tem endereço, vai chegar lá na sua casa. Assim ou não? Então fala comigo agora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Quem está no santuário, diga também. Quem está em casa, diga também. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu quero endereçar. Eu quero endereçar. O meu coração. O meu coração. A minha família. A minha casa. A minha casa. A senhora. A senhora. Para que tudo aquilo. Para que tudo aquilo. Que eu tenho. Que eu amo. Que eu amo. Que eu sou. Que eu sou. Esteja depositado. Esteja depositado. Nas tuas mãos. Nas tuas mãos. É aqui, meu querido. Minha querida. Você que está vivendo uma desesperança na tua vida. Lembra-se que Jesus foi tirado morto da cruz. E colocado nos braços de Nossa Senhora. Eu quero colocar tudo aquilo que para você parece estar morto. Sem vida. Sem saída. Sem nenhum tipo de sinal. Aquilo que para você não tem mais como. A impossibilidade. Quero colocar aqui agora. Exatamente. Onde foi colocado. A vida de Jesus. Estenda a sua mão aqui para frente. Estenda. Estenda. Isso. Estenda a sua mão. Mas tem que colocar tudo. Não pode deixar nada. É a hora do endereçamento. Você vai agora selar isso e falar assim ó. É de Maria de Nazaré. E chegando nas mãos dela. Pode ter certeza. Vai chegar nas mãos do seu filho. Amém? Então estenda a sua mão aqui. Coloca todo mundo. Tudo. É preciso ter esperança. Nossa Senhora das dores. É também a Nossa Senhora da esperança. A Nossa Senhora das dores. É também a Senhora que nos dá alegria de saber que nem tudo está perdido. Então vai colocando tudo agora. Mãe por fortes mares tenho navegado. Desencorajado porque fraco estou. Mas ainda anseio o céu. Escuta o que estamos cantando. Mãe da esperança. Por vossa intercessão. Sei que vencerei as provas. Escuta ó. E minha vitória chegará. Mãe roga por mim. Está difícil, mas eu sei que vai passar. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Mãe, colhe as minhas lágrimas. E entregue ao Senhor. E minha bênção chegará. Com os braços erguidos. Mãe roga por mim. Mãe roga por mim. Está difícil, mas eu sei que vai passar. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Mãe, colhe as minhas lágrimas. E entregue ao Senhor. E minha bênção. E minha bênção chegará. Quem está no santuário? Canta junto com a gente. Mãe roga. Mãe roga por mim. Está difícil, está difícil, mas eu sei que vai passar. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Mãe, colhe as minhas lágrimas. E entregue ao Senhor. E minha bênção chegará. Estenda a sua mão assim, ó. Fala para a Nossa Senhora. Mãe, eu quero endereçar agora. Vai soltando a voz. Você que está no santuário, reza também. Fala. Quero endereçar meu marido, minha esposa, meu casamento. Quero endereçar o meu filho, a minha filha. Ele tem um dono. Eu quero endereçar a vida dele a ti, mãe. Eu endereço agora as minhas preocupações. As minhas derrotas, as minhas lutas. Todas as coisas que eu amo, que eu faço. Eu agora estou endereçando a ti, mãe. Até as minhas lágrimas, minha respiração, a minha alma. Tudo está endereçado a ti. Porque tem dono, tem lugar para chegar. E nesta noite, nossa alma é revestida de esperança. De profundo amor. Para trazer ao coração do povo de Deus. A verdadeira esperança que emana da cruz de Cristo. Que nos salva e que nos liberta de todo desespero. Agora é a hora de sermos libertos de toda desesperança. Levanta seus braços para o céu. Você em casa também. Reza com a gente. Aqui nós estamos numa sintonia de amor. Estamos unidos. Não há mais distância. A oração quebra toda distância entre nós. Quem está em casa, quem está no santuário. Você que está em qualquer parte do Brasil. Nós agora pedimos a Nossa Senhora que nos liberte. De toda desesperança. E tire do nosso coração. Esta angústia que faz a gente pensar que acabou. Que não tem jeito. Que não dá. E nesta noite, o nosso coração clama por ela. Mãe da esperança. Roga por mim. Está difícil. Mas eu sei que vai passar. Eu vou confiar. Mãe, cole as minhas lágrimas. Entregue ao Senhor. E minha bênção chegará. Podemos cantar? Vamos juntos? Coragem. Mãe, roga por mim. Mãe, roga por mim. Está difícil, mas eu sei que vai passar. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Mãe, cole as minhas lágrimas. E entregue ao Senhor. E minha bênção chegará. E minha bênção chegará. Eu quero que você canta comigo. Vamos lá. Mãe, roga por mim. Vai. Mãe, roga por mim. Está difícil, mas eu sei que vai passar. Eu vou confiar. Confia, vai. Eu vou confiar. Mãe, cole as minhas lágrimas. E entregue ao Senhor. E minha bênção chegará. E aplauda o amor de Nossa Senhora. Amém. Amém. Pode sentar agora um pouquinho, por favor. O que é muito importante para nós. Que estamos aqui esta noite. Para ouvirmos a palavra de Deus. É termos o coração aberto. E atento. A essa esperança que é preciso que a gente se revista. Eu tenho alegria de poder comunicar a você agora. A palavra de Deus. No Evangelho de São Lucas. No capítulo 1. Versículo de 30 a 35. Você que está em casa. Por favor. Pode ligar para cá. Agora. Liga para cá. 41, 3, 2, 2, 1. 60 a 60. Liga. Liga e pede oração. Porque nós vamos orar hoje. De uma forma muito poderosa. Mas muito poderosa. Para que o Senhor possa ressuscitar. Trazer vida. Esperança. Então. Então. Por favor. Agora é o momento que você pode pegar o seu telefone. E poder fazer uma ligação que pode mudar a sua vida. Imagina. Uma ligação que pode mudar a vida. De uma família. De uma pessoa. 41, 3, 2, 2, 1. 60 a 60 a 60. Liga para cá. Você pode participar conosco. Vai colocando hoje. Essa situação de desesperança. De impossibilidade. Liga e coloca. Apresenta o impossível. Para Deus. Não há nada que possa ser insolucionável. Impossível. Então. A palavra de Deus. Evangelho de São Lucas. No capítulo 1. Versículo de 30 a 35. Olha o que diz a palavra de Deus. O anjo disse-lhe. Maria. Não temas. Pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás. Darás um filho. Lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande. Será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus. Lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente. Na casa de Jacó. E o seu reino. Não terá fim. Maria perguntou ao anjo. O que Maria fez? Perguntou ao anjo. Eu pergunto. Junto com você. E junto com Maria. O que Maria perguntou ao anjo? Como se fará isso? Pois não conheço homem. Não conheço homem algum. O anjo lhe respondeu a sua pergunta. O Espírito Santo descerá sobre ti. A força do Altíssimo te envolverá. Com a sua sombra. Por isso. O ente santo que nascer de ti. Será chamado. Filho de Deus. Aplauda a palavra do Senhor aqui. A palavra de Deus. A palavra de salvação. A palavra da vida. Olha. Eu quero dizer algo muito importante para você nesta noite. Nós somos chamados. A sairmos agora do desespero. Sermos desinstalados. Nos quatro evangelhos. Mateus. Marcos. Lucas. E João. Estão narrados. Vinte e cinco curas. Vinte e cinco milagres. E três ressurreições. Não sei se você sabia disso. Mas isso é um dado importante. Mas Jesus não fez só isso. Ele fez muito mais. Tanto que no final do evangelho de João. O que está narrado. Escrito. É que se fosse colocar nos livros do mundo. Não caberiam. Jesus fez muitos outros milagres. Ações maravilhosas. Miraculosas. Bênçãos. Curas e libertações. Mas estão narradas ali. Vinte e cinco curas. Nove milagres. E três ressurreições. De todas elas. Jesus leva a pessoa a esperança. Todas elas. Jesus leva a pessoa. A se desinstalar daquele momento de desespero dele. Lembra do capítulo cinco de São João. Quando ele chega no pórtico de Betesda. Havia um homem que há trinta e oito anos estava paralítico. Que estava ali com milhares. Eu disse milhares. De homens e mulheres doentes. Leprosos. Coxos. Aleijados. Paralíticos. Cegos. Pessoas que estavam desesperadas. Sem vida. E que estavam ali por causa de uma lenda. De uma esperança. Olha assim. Olha aí. De uma esperança. Ali naquele lugar existiam cinco piscinas. E existia uma lenda. Que de tempos em tempos. Um anjo passava a mão na água. E o primeiro que tocasse na água. Era curado de qualquer doença. Eles ficavam ali. Veja só como que as pessoas estão assim. Esperando uma migalha. Esperando de algo que talvez é lenda. E quantas pessoas estão atrás de lendas. E quantas pessoas estão atrás de esperar. De coisas que são tão frágeis. E tão fracas como qualquer doente. Imagina só o primeiro que toca. Primeiro que eles não sabem que tempo a água se mexe. Então tem que ficar ali o tempo todo. E segundo que eles não sabem. Que hora vai mexer. E só o primeiro que toca é curado. Quero dizer uma coisa para você hoje aqui. Para vocês que estão no santuário. Alegrem-se. Para você que está em casa. Alegrem-se. Porque hoje não vai ser só o primeiro que chegou aqui que vai ser curado. Não. Todo mundo será tocado pela glória de Deus. Todos nós seramos alcançados. Pelo amor do Senhor. Nossa esperança não é uma lenda. Nossa esperança não é um sofismo. Nossa esperança não é uma doutrina esquisita. Nossa esperança é o Senhor Jesus. Nossa esperança tem nome. É uma pessoa. Jesus é a nossa esperança. A gente pode fazer uma afirmação interessante. Enquanto Jesus estiver vivo. Há esperança. E por acaso ele vai morrer? Então você tem esperança sempre em nome de Jesus. Amém. Jesus está vivo. É isso que ele fala para aquele homem quando está lá. Você quer ficar curado? O homem nunca viu ele na vida. Imagina quando Jesus nasceu. Aquele homem já tinha seis, cinco anos que estava lá paralítico. Aquele homem diz assim. Senhor não tem ninguém que me leva no tanque. E quando a água é agitada sempre alguém chega primeiro do que eu. Eu fico imaginando até. O cego e o paralítico juntos. O cego não vê a água mexer. Mas ele pode ir até lá. O paralítico vê a água mas não pode ir. Eu fico imaginando o paralítico falando assim. Cego. A água está mexendo. Leva eu lá. Você acha que o cego vai perder a oportunidade? O cego vai deixar ele na mão e vai ele né? De repente dá até uma trombada na parede mas. É assim que a gente vai vivendo. Às vezes a esperança de muitos é tirar a paz do outro. Às vezes a esperança de muitos, falsa esperança. É se aproveitar do outro. Às vezes eu fico vendo quantos casais estão sendo atacados por isso. A mulher não está feliz. O marido não está feliz. Então eu vou pegar o marido da outra. O marido do outro. Vou pegar a mulher do outro. Vou pegar a esposa do outro. Vou pegar o filho do outro. Então aqui a gente vai. Parece que para ser feliz a gente precisa pegar a vez do outro. Não. Existe esperança para todos nós. Mas é preciso deixar claro aqui que a nossa esperança é Jesus. Põe isso no seu coração. Talvez você está falando assim. Meu Deus. Você não imagina o que eu estou passando Rodrigo. Você não conhece o tamanho do meu problema Rodrigão. Você não sabe o tamanho da minha dor. Para estar pregando aqui. Eu não preciso saber do tamanho da tua dor. Eu só preciso saber o tamanho do teu Deus. E ele é muito maior do que qualquer dor que você possa estar passando. Ele é muito maior do que qualquer problema que você está vivendo. Eu quero nessa hora. Que você junta as suas mãozinhas assim. Junta as mãozinhas. Põe as suas mãos juntas. Isso. Aqui comigo. Você que está em casa. Faz esse movimento comigo aqui. Por favor. Junta as mãozinhas. Eu quero que você repita comigo esta palavra. Fala Senhor Jesus. Senhor Jesus. As minhas mãos. As minhas mãos. Às vezes. Estão atadas. Não significa. Não significa. Que não podem fazer nada. Não podem fazer nada. Por isso estou aqui Senhor. Por isso estou aqui. Às vezes de mãos atadas. Às vezes. Mas aproveitando Jesus. Mas aproveitando. Que elas estão juntas. Eu posso rezar. Eu posso rezar. Então recebe agora. Eu posso rezar. A minha oração. A minha oração. Me ajuda Senhor. Me ajuda Senhor. Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. Me ajuda Jesus. Me ajuda. Como o Senhor ajudou. Como o Senhor. Aquela mulher cananeia. Aquela mulher cananeia. Que pediu pela sua filha. Que pediu pela sua filha. Me ajuda Jesus. Me ajuda Jesus. Percebe que você às vezes. Você fez um gesto agora fantástico. Às vezes a gente fala assim. Estou de mãos atadas. Aproveita que está atada e reza. Aproveita que está atada e reza. É igual Silas e Paulo na prisão. Silas e Paulo na prisão. Estavam assim ó. Presos. Com as mãos para cima. Já que está com a mão para cima. Aproveita a louva. É o que eles fizeram. Está lá no capítulo 16. Lá de São. De Atos dos Apóstolos. Versículo 25. Estavam presos. E era quase meia noite. Olhavam para o outro. Falavam assim. Vai acabar a nossa vida. Só que a gente se esquece. De que meia noite. Ao mesmo tempo que acaba um dia. Começa o outro. E o que eles fizeram. Foi que a meia noite. Lá na prisão. Eles começaram a louvar a Deus. E o louvor a Deus. Foi tão maravilhoso. Foi tão poderoso. Que o lugar começou a tremer. As algemas se abriram. As cadeias se abriram. E eles foram libertos naquela noite. Inclusive o carcereiro. Foi batizado do Espírito Santo. E isso é o que a gente faz. Quando a gente acredita. E tem esperança. Sabe meus amados. Eu hoje quero dizer algo para você. Muito concreto. Por que eu estou falando que Jesus é a nossa esperança. Só para dizer então. E concluir que Jesus falou para aquele paralítico. Levanta. Toma teu leito. E anda. No mesmo instante aquele homem andou. E tomou o seu leito. Porque Jesus veio. Para ser a nossa verdadeira esperança. Amém. O anjo chegou e disse para Maria. Não temas Maria. Porque você encontrou graça diante de Deus. Você conceberá e dará luz a um filho. Viu. Você. Se escolhida do Senhor. Maria faz uma pergunta para o anjo. Como se fará isso. Eu não conheço homem algum. É bonito a pergunta de Maria. Porque não é uma pergunta sem esperança. Não é uma pergunta especulativa. É uma pergunta de amor. É uma pergunta de fé. É aquele como para frente. Não é um como para trás. Não é aquele como que quando duas pessoas vão se casar. Já viu que tem uma pessoa que é bem desanimada. Um fala para o outro assim. Vamos casar. O cara fala. Como? É o como para trás. O como aqui não é para trás. É o como para frente. O como de Maria sabe como que é? Olha aqui para mim que eu vou fazer a dramaturgia aqui. O anjo fala assim. Tu serás a mãe do Senhor. Como? Como é que vai ser? É o como para frente. É aquele como que já fala. Eu só não sei como é que é. Mas vai ser. Maria é animada. Nossa Senhora é animada. Cutuca seu irmão e fala para ele assim. Você tem que ser animado, irmão. Firme e animado. Não é o que Deus perguntou para Josué? Perguntou não. Deus pediu para Josué, né? Seja firme e animado. O pessoal do santuário aí pode se cutucar um ou outro e falar. Seja firme e animado. Esses dias uma mulher falou assim para mim. Quantos filhos você tem? Eu falei quatro. Ela falou. Nossa. Eu sou firme e animado. Lá em casa não é ser animado. Não. Tem que ser animado. Viu, querido? Aqui, olha. Presta atenção. Nossa Senhora fala como se fará isso. Eu quero que você faça uma afirmação agora em nome de Jesus. Fala. Tem como. Fala. Tem como. Mais forte. Tem como. Tem como. Eu quero que o pessoal que está no santuário te ouça. E quem está no santuário ouça você. E eles, cada um ouça o outro aí. Fala. Tem como. Tem como. Nesse momento. Olha que bonito. Se tem como. O anjo respondeu como é. Maria está perguntando como se fará isso. Como que eu vou ficar grávida? Sem intervenção do homem. Tem como? Tem. O Espírito Santo descerá sobre ti. E a força do Altíssimo te envolverá. E aí você vai ficar grávida. E você vai dar luz ao Filho de Deus. O seu reino não tem fim. Amém? Amém. Então tem como. Presta atenção que o anjo está falando para Nossa Senhora. E hoje é para nós. A voz que você está escutando é a minha. É a nossa. Mas a palavra que você está ouvindo é de Deus. E Deus deixou você estar aqui hoje. Ele atraiu você até aqui hoje. Como diz João capítulo 6. Ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Então você foi atraído pelo Pai até Jesus. E hoje Deus atraiu você. Como tem atraído todas as segundas-feiras. Para rezar no santuário. Para rezar aqui. Para estar aqui na TV evangelizar. Deus tem atraído você. Porque Ele está dizendo a você que tem como. Você precisa acreditar que tem como. Nessa segunda semana. Salvos pela cruz. Nós acreditamos que somos libertos da desesperança. Tem como. Aí você fala assim. Rodrigo. Mas será que não é? Só o tem como por Filho de Deus nascer? Não. A obra da encarnação aconteceu em Maria. Ótimo. Unicamente nela. Exclusivamente nela. Inédito e único. Não vai se repetir. Ele. Jesus se encarnou nela. Mas o Espírito que fez esta obra em Maria. É o mesmo que atua tudo em todos. É o mesmo que faz tudo em todos. Você precisa acreditar nisso. É isso que o Senhor está dizendo a você. Você, eu, todos nós somos chamados a terem nós a verdadeira esperança. E crer. É possível. Tem como. Tem como o seu marido se converter? Tem. Parece que diminuiu. Você tem que ser fiel. Você tem que ser fiel. Tem que ser forte. Tem como o seu marido se converter? Tem. Tem. Não é como você vai perguntar. Como? Mas o seu como não pode ser aquele como para trás. Como? Tem que ser aquele como assim. Como? Como vai ser? A resposta do anjo para Maria é a mesma para nós. O Espírito Santo descerá sobre ti. E a força do Altíssimo te envolverá. É assim que vai acontecer a conversão do seu marido. Da sua esposa. A cura do seu filho. Tem como uma pessoa ser feliz? Tem. Tem como você ser curada do câncer? Tem. Tem como quem está em casa agora nos acompanhando. Ser agora curada agora? Tem. Mas como gente? O Espírito Santo descerá sobre ti. E a força do Altíssimo te envolverá. Eu quero deixar aqui cinco coisas gravadas no seu coração. Que desta noite você não pode esquecer mais. Primeiro. As três palavras do anjo para Nossa Senhora. Para você encher seu coração de esperança. Ele disse para ela. Maria. Não temas. Deus é contigo. Para Deus. Nada é impossível. Isso está no capítulo 1 do versículo 26 até o 37. São. É claro que está transcorrido ali todo um diálogo. Mas ele deixa essas três palavras gravadas. Essas são as palavras que ficam sublinhadas. Vamos lá. Eu falo. Você repete. Não temas. Não temas. Deus é contigo. Deus é contigo. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Você é capaz de falar isso para quem está do seu lado? Fala. Vai. Não temas. Não temas. Deus é contigo. Deus é contigo. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Percebe? Esta. Você tem que pôr isso numa cartolina. Você tem que pôr isso gravado no seu coração. Você tem que pôr isso lá na geladeira. Todo dia você tem que olhar. Porque esta é a palavra de Deus. Rodrigo. Me falaram. Rodrigo. Me disseram. Rodrigo. Vieram em casa e falaram para mim. Não quero saber o que te disseram. Porque tem gente que parece que nasceu para desanimar os outros. Já viu aquelas pessoas que vão visitar a gente? A gente está com tosse comprida. A pessoa fala assim. Meu avô morreu disso aí. Não é verdade? Esquece a voz dessa pessoa. Chega. Você tem que ouvir agora a palavra de Deus. Deus te trouxe aqui para você ouvir a palavra dele. E Deus está te falando. Não temas. Deus é contigo. E para Deus nada é impossível. Pode ser qualquer problema aí. Dor, angústia, tristeza, ódio, doença. Ah. Tem duas famílias lá que não estão se falando. Tem duas famílias que não estão conseguindo se perdoar. Tem como. Tem ou não tem? Tem. Eu falei de cinco coisas. Três eu já falei. Não temas. Deus é contigo. Para Deus nada é impossível. Agora as outras duas. É a hora da ação do Espírito. Se você vai pegar a sua mão direita. Levanta lá em cima assim. Quem está no santuário também. Casa também. Pessoal do ministério aqui também. É para você não esquecer nunca mais. Está bom? Vai. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Descerá sobre mim. Descerá sobre mim. Agora os dois. E a força do Altíssimo. E a força do Altíssimo. Me envolverá. Me envolverá. Essa é a resposta de Deus. Tem como. Vai lá para você nunca mais esquecer. O Espírito Santo. Descerá sobre mim. E a força do Altíssimo. Me envolverá. Só o gesto sem falar nada. Vai. De novo. Outra vez. E quando o seu irmão chegar para você. E ficar falando. Ah eu estou passando por isso. Por isso. Por isso. Por isso. Ah lá 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 lá. Pegar o sino e ficar tocando. Blá lá lá lá. Hora que o seu irmão ficar reclamando para você. Você só faz assim para ele. Ele já vai entender. Ele já vai entender. Ó. Vamos combinar uma coisa. Entre nós aqui ó. E quem está nos assistindo o Brasil inteiro. A hora que alguém falar para você assim. Ô. Não estou conseguindo casar. Tem como ou não? Não estou conseguindo perdoar. E tem um terceiro gesto ainda. Que esse é por minha conta. Quando a pessoa começa a reclamar demais. Ficar falando. Porque a pessoa. Gente. Posso falar uma coisa para você? O seu problema não é o seu problema. O seu problema é você achar que você só tem o seu problema. É verdade. E você não tem só o seu problema. Você também tem um Deus maravilhoso. Que te ama. E pode tudo. Você tem um Deus maravilhoso. Presta atenção. O terceiro gesto. É quando ele está falando demais para você. Você tem que fazer alguma coisa em casa. Tem que fazer almoço. Tem que limpar a casa. Ele não sai de lá. Ele só fica falando. É porque eu estou separado. Já separou 38 vezes. Já falou. Separado. Separado. Ô querida. Ó. Caio. Por favor. Anda. Esse é. Esse é para a pessoa sair de cena. Esse terceiro gesto está aí por minha conta. Mas. Eu quero que você entenda que tem como. Você está entendendo isso? No capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel é levado por Deus a uma planície. É uma visão espiritual. Deus pergunta para Ezequiel assim. É possível. Deus está perguntando. Pode esses ossos secos voltar a viver? Porque Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. Só osso. Olha a pergunta que Deus fala para Ezequiel. Tem como esses ossos voltarem a vida? Ezequiel responde o que, gente? Se fosse você, você responderia o que? A gente fica meio assim, né? Vai que eu falo que tem. Sim. Aí Deus fala. Então vai. Faz aí viver. Então Ezequiel. Falou assim. Só o senhor é que sabe. É mais ou menos assim. Se existe esse poder de osso voltar a vida. Eu não conheço ainda. Então Deus falou para Ezequiel. Ora sobre os ossos. E profetiza uma palavra sobre eles. Espetacular. Você que está em casa nesta noite tem que fazer essa experiência. A noite de louvor está te levando a essa experiência nesta série Salvos pela Cruz. E libertos, libertos, sarados e consagrados a Nossa Senhora. Você tem que fazer essa experiência. Que é você proferir uma palavra aos ossos secos. Você acredita que Ezequiel foi lá? Se colocou diante dos ossos secos e proferiu uma palavra para eles? Bonitinho, gente. Ezequiel, profeta. Cheio de esperança. Olhou para aqueles ossos secos e falou. Ossos ressequidos. Ele até se posicionou assim. Ossos ressequidos. Voltem à vida. Gente, se alguém estivesse lá e ia falar assim. Rapaz, você está mal. Falando com osso. Falando com... Nem morto é. É mais que morto. Você tem certeza que você está falando para o osso voltar à vida? É porque tem como. Você pode até não querer. Mas esta noite Deus está impactando tua alma para você saber que tem como. Tem como até os ossos secos voltarem à vida. E nessa hora... Que benção. Ezequiel profere uma palavra sobre os ossos. E aqueles ossos recebem carne, músculo e pele. Se transformam em cadáveres. E Deus fala. Senhor. Ezequiel. Profere uma palavra para que eles se tornem vivos. Ezequiel fala. Vem Espírito Santo. Sobre os ossos. Para que eles se tornem a viver. Para que eles recebam a vida. E diz a Bíblia que aqueles ossos secos que receberam carne, músculo e pele. Se levantam com um exército imenso e vigoroso. A visão se tratava da situação emocional e espiritual de Israel. Israel estava acabado. Como se fosse um vale de ossos secos. E quero dizer a você agora de uma forma muito profunda e profética. Eu não saí da minha casa para vir aqui dar palpite na tua vida. Palpite não muda a vida de ninguém. Eu não vim aqui dar sugestão a você. Eu vim aqui profetizar na tua vida. E eu estou profetizando em nome do Senhor Jesus. Que tem como a sua vida ser transformada. Tem como você ser curado. Tem como você voltar a viver. Não importa a situação que você esteja hoje. Rodrigo, mas você pode dizer isso, posso? Digo isso como um jovenzinho que ficou viúvo aos 23 anos. Com uma filha de 6 meses para cuidar. Minha esposa morreu de uma morte súbita. De aneurisma cerebral. Eu nem em casa estava. Quando eu cheguei em casa, minha esposa já estava falecida. Um ano e outro mês de casado. Digo isso como alguém que foi à lona, ao chão. Digo isso como alguém que também sentiu o desespero. Mas que pela graça da fé, Deus me levantou. Hoje, eu vivi 10 anos como viúvo. Sozinho, cuidando da minha filha. Da minha comunidade. Viajando o Brasil, mundo afora. Já viajei 32 países pregando o evangelho. Todo o estado do Brasil. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você que eu não li algumas palavras ali atrás, decoradas. E vim falar para você que tem como. Eu não li aqui um livro de bagacinho. Um livro bonitinho. Decorei umas palavras para emocionar você, não. Eu estou falando daquilo que eu creio, daquilo que eu vivo na minha vida e daquilo que eu sou testemunho. Deus me levantou e me constituiu uma vida reconstruída. Aquilo que era morte em mim, aquilo que era tristeza e vazio em mim, Deus fez o meu deserto florescer. Então, depois eu me casei de novo com a Adriana. E com a Adriana, eu tenho três filhos, mais a vitória. São quatro filhos. E o meu deserto floresceu. E minha vida foi sendo transformada. E Deus tem me dado essa canção. Essa música é minha, que eu vou cantar aqui com você agora. E essa música, ela vai levar eu e você a profetizarmos isso. Tem como. E a gente vai proferir uma palavra, como Ezequiel fez com os ossos. Tem pessoas aqui agora, nesse momento, que precisa e quer engravidar. E você não está conseguindo. Em nome de Jesus, eu estou proferindo uma palavra a você. Você vai ser mãe de filhos. E de filhos saudáveis. Eu tenho certeza que o Espírito Santo pode mudar a tua vida. Ele pode. Ele pode. Tem como. Você tem que acreditar nisso. Deus hoje está visitando você para dizer, tem como. Você que o seu filho, o casamento dele não está bem. Está em vias de fato para se separar. Tem como Deus salvar esse casamento. Tem como. Se você acredita, tem como. Tem pessoas aqui que estão vivendo entre famílias um ódio grande. Tem como. Lembra de Santa Rita? Santa Rita, quando queria entrar no convento, já depois de viúva e depois que seus dois filhos morreram. A madre do convento, a superiora, falou assim. Só se você reconciliar as duas famílias de Roca Porena. Inclusive era a família que matou o esposo dela. As duas famílias se odiavam. Santa Rita rezou e as duas famílias se reconciliaram. Viu? Tem como. Sim ou não? Sim. Então fala de novo. Tem como. Tem como. Olha para o seu vizinho com o olhar profético e fala para ele. Tem como. Tem como. E como que é mesmo, hein gente? Como que é mesmo o povo do santuário? Como que é mesmo? Aqui ó. Como é que é mesmo? O Espírito Santo descerá. E a sombra, o poder de Deus nos envolverá. Fique em pé então, por favor. Para Deus fazer isso conosco. Você que está no santuário, fique em pé. Você que está em casa. Você está com a sua família aí? Vamos rezar junto? Vamos rezar junto? Tem esperança. Deus precisa libertar da desesperança. Capítulo 35, versículo 1 de Isaías. O deserto florirá. Eu quero que você proclame isso. O deserto vai florir? Vai. O deserto florirá. Aonde não tem flor? Eu estou vendo que tem pessoas emocionadas, que estão chorando. Mas sabe por quê? É porque Deus está tocando o teu coração. E dizendo a você que tem como. Tem. Tem como. E você precisa absurdamente, sobrenaturalmente acreditar nisso. É a tua hora. É o teu momento. A fé tem que explodir em você. Tem como. Mas Rodrigo, você está falando de ossos voltarem à vida. É Bíblia. Você está falando de deserto florescer. É Bíblia. É palavra de Deus. E Deus não falha. Não temas. Deus é contigo. Para Deus, nada é impossível. Quantos acreditam nisso aqui? Diga amém. Amém. Então eu quero que você feche os seus olhos nesse instante. Feche os seus olhos que agora vai acontecer sinais tremendos aqui. Vai acontecer tremendas curas, milagres. Não só aqui onde estamos, mas no santuário, você em casa, nos acompanhando pelo site. Você que ligou para cá e ainda quer ligar. Você que ainda quer ligar. Liga, 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 liga. Dá tempo ainda. 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Liga. Liga e fala. Eu quero colocar meu deserto. Eu quero colocar aqui meu vale de ossos secos. Quero que você feche os seus olhos. E nós vamos nos colocar agora como Ezequiel. Diante de vales de ossos secos. Nós vamos nos colocar agora como Isaías diante de desertos. Talvez é assim que seja a tua casa. Talvez é assim que seja o teu lar. Talvez é assim que seja o teu casamento. Ele já não dá fruto. Já não floresce. Mas esta noite, Deus nos deu a graça de podermos clamar o seu poder e a sua força. A força da sua cruz. A força da intercessão de Maria. Para que o nosso deserto possa florescer. Feche os olhos. Se coloca diante do impossível. E você vai proferir uma palavra de graça. É isso que temos que fazer. Mãe, você tem que parar de proferir palavras negativas. Não tem jeito. Não dá. Não consigo. Não vai. Não vai dar certo. Não. Profere uma palavra como Ezequiel. Voltem à vida. Casais, voltem a se amar. Famílias, se perdoem. Mães, sejam libertas. Filhos, sejam libertos. Profere uma palavra agora para o seu filho. Você vai ser livre das drogas. Você vai ser livre da tua depressão. Você vai ser livre do teu transtorno, do bipolarismo. A esperança para nós aqui no Brasil. O deserto florirá. Feche os seus olhos e deixe o teu coração ser tomado por uma esperança nova. Viva em Jesus de Nazaré. Como é possível acreditar, aleluia. Se ao meu redor está tudo caindo, sem forças para me levantar. Estou num deserto sem vida e ferido. Mas Deus mandou um anjo amigo. Para me dizer, Deus é contigo. Não temas, tudo vai mudar. Pois para Deus tudo é possível. E tudo mudou dentro de mim. Parece impossível agora, mas vou seguir. Verei ossos checos de levantar. Eu sei que tem como é só Deus agir. A força do Espírito Santo descerá sobre ti. E o seu deserto florirá. Eu creio Senhor, eu creio. Aqui nessas intenções tem desertos, verdadeiros desertos. Aqui há verdadeiros ossos secos. Pessoas que escreveram trêmulas. Pessoas que talvez estão escrevendo suas tragédias, suas catástrofes, suas dores. Mas a nossa esperança é o Senhor. E nós oramos agora. Porque acredito que aqui há muita história de deserto. Há muita história de vale de ossos, Senhor. Mas o deserto florirá. O deserto florirá. Eu creio Senhor. Nós cremos e nós esperamos. Ousadamente nós esperamos Senhor. Como é possível acreditar. Se ao meu redor está tudo caído. Se ao meu redor está tudo caído. Estou sem forças para me levantar. Estou num deserto sem vida e ferido. Levanta seus braços assim. Deus mandou um anjo amigo esta noite. Para te dizer o que mesmo? Para te dizer, não temas, Deus é contigo. Para me dizer, Deus é contigo. Meu querido, minha querida. Não temas, tudo. Tudo vai mudar. Em nome de Jesus, tudo vai mudar. Salvos pela cruz, tudo. Pois para Deus, tudo é possível. E tudo mudou dentro de mim. Parece impossível agora, mas vou seguir. Olha o que você vai ver. O meu deserto florirá. Repita isso. Profere uma palavra. O meu deserto florirá. 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 O seu deserto florirá, o seu deserto florirá, o seu deserto florirá, creia, acredita, o seu deserto florirá, minha querida, o seu deserto vai florir, o seu deserto vai florir, eu profiro uma palavra de um chão sobre a tua história, o seu deserto florirá, o seu deserto florirá, o seu deserto, a sua vida, a sua casa florirá, o seu deserto florirá, o seu deserto, o seu deserto florirá, o seu deserto florirá, levante os seus braços para aclamar, o meu deserto florirá, o meu deserto florirá, acredita, o meu deserto florirá, As vozes, as vozes, cante as vozes, as vozes, o meu, o meu deserto florirá, o meu deserto florirá, o meu deserto florirá, eu creio, o meu deserto florirá, O Espírito Santo virá sobre mim, eu acredito O meu deserto, flor O mais forte que você puder, solte sua voz O meu deserto, flor O meu deserto, flor O meu deserto, flor Santuário, canta Santuário, canta O meu deserto, flor O meu deserto, flor O meu deserto, flor O meu deserto, flor Amém. O meu deserto florirá, com as mãos lá em cima, vai, vai. O meu deserto florirá, Deus está te ouvindo, profere uma palavra sobre sua vida. O meu deserto florirá, e os ossos secos vão se levantar. O meu deserto florirá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e porque somos endereçados a Virgem Maria, pode esperar dias, dias de milagre e de glória na sua vida. O seu deserto vai florir, aleluia. Canta, canta, coragem, o meu deserto florirá. O meu deserto florirá, o meu deserto, o meu deserto florirá. O meu deserto florirá. O meu deserto florirá.